Oi gente, e aí? Como vocês estão? Tranquilos? Bora para mais uma indicação de inscritos que vocês me pediram, que é a paródia do vídeo dos 7 minutos, acredito que é o rap dos Hokage, só que aqui é o rap dos almirantes, One Piece, A Justiça do Mar, Nerd Hits, do famoso lendário gafanhoto, é a primeira vez que eu vou estar acompanhando o som desse canal, eu confesso que eu não conheço o canal, editor, você conhece? Você tem certeza? Você tá ligeiro, editor, você tá ligeiro, eu tô vendo, então bora conferir essa paródia aí, eu não escuto tantas paródias, porque, tipo, o pessoal do Rap Geek não é comum fazer tanto isso, eu acho a música do Sokage dos 7 minutos lendária, uma das melhores músicas de todos os tempos aí do Rap Geek, você concorda com a minha opinião, editor? Shazam! Você não concordar, editor? Você vai ficar sem salário, editor. Porra, mas aí o editor fala, mas eu já não recebo. Deus, não fala isso, editor, não fala essas coisas, editor, não fala porque os caras não podem saber essas coisas. Então bora conferir, então, o trampo do nosso querido lendário gafanhoto, lembrando que, se você já é inscrito nesse canal, deixa o like aqui no vídeo, ajuda muito na divulgação. Mas se você não é inscrito, se inscreve e ative as notificações para receber vídeo todos os dias, beleza? Então go! Preparados, senhores? Então, bora conferir. Paródia 7 minutos, Rap dos Almirantes, One Piece, A Justiça do Marlon, Nerd Hits, então go! Essa é uma homenagem a toda a equipe dos 7 minutos, que da hora! Parte 1, Almirantes no topo, lendário gafanhoto, Second Time, Udo, Din, e... Ah, que da hora! Sempre vai existir no mídia... Que da hora, pode ver! Ah, que da hora, mano! E faça presente... Ah, um milagre! Sem goku... Uuuuh! Estampado o símbolo que representa a justiça, me sinto em esse mar, a navegar, quem me enfrenta vai afundar, um sacrifício para manter a paz, se necessária se vai, e não importa quem intervenha, eu vou defender a mar... Que da hora! Me torno a barreira na batalha, porra do meu brilho desta muralha, nessa guerra darei um ponto final, nessa forma mostrarei uma força frutada, eu sou um hoje, então não pense que por isso eu manterei a calma para sempre, a minha potente é de ouro, mira de ouro, eu temblei essa forma gigante e puta... Eu me chamo a Kainu, claro no cabo dos engolos, o brabo... Ninguém mais me afronta, outra pirata no novo mundo, e morro pela minha justiça, eu não vou permitir a marinha sucumbir, se transformar... Que da hora! Tô muito trabalhando! Tô muito trabalhando! Mano, ficou igual, ficou muito foda! A parte do latirama e a parte do tubirama! Que da hora, velho! Que pirata bom! Pirata morto! Foda! Ahahahahahahahahaha! Que da hora, velho! Foda! Que da hora, velho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, eu não vou por um segundo tempo. Senta por um uso? Esse eu não conheço! Esse eu não conheço! Um almirante pra proteger Perder pessoas é difícil Não é nada fácil, mulher e filhos mortos Renunciar meu povo, um lado mais antigo Mais sabiô O mar navegando, pulso firme comandando O navio, não tema tempestade Tome cuidado Com este ex almirante Ah, um ex almirante Enfrento até você quisário No duelo você tu vai enfrentado Sei que tive as minhas falhas mas não vou partir Arrependido e nessa batalha Eu vou morrer sorrido Acreditar que um dia as guerras vão acabar E que o mundo vai conhecer a paz É a vontade do fogo Ficou muito da hora velho Ficou muito da hora velho Ficou muito da hora velho Representa muito mais que uma nação Temem quando vê-la encheada em uma embarcação Para que a justiça se faça presente Almirantes! Mudar até aumentar Soberania do mar Ah, Marinha! Sem deixar se afundar Uma frota navegar Ah, Marinha! Não aqueci o porra Não tente cruzar essa linha Pra que a justiça se faça presente Eu curti muito Ficou muito bom mano Agora vai a segunda parte Editado por MN E o Da Que Vira no Beat Comenta nessa primeira parte Marque lendado que foi outro PJHMZ Produção Da Que Vira no Beat Ah, que da hora! Sim De cima a liderança das prontas Pode me chamar de ó De postos de perigos enfrentar Fazer frente a esses piratas Onde já vou ser eu A carregar esse marco É ser a vida tão forte Onde já vou me tornar um almirante Sim Pode me chamar de que Ficou foda Olha essa velocidade E o brilho que eu buscar toda a morte Mano, que foda Eu não sei o que é Caralho Caralho Uma imobilidade Capítulo, abandonar a fútilidade Vermelha, capa e perde a esperança Yeah, yeah Mas são tudo sem graça Yeah, yeah Me teleporto pra onde eu quero Se você correr é pior eu te pego Vai tomar laser pra você ficar esperto Deixa eu te mostrar o porquê Como um almirante é o governo Caralho Teleporta porque a luz vai Não buscar de olhos Eu te deixo pra trás Acho que eu tô louco mano E você me respeita que eu sou almirante da Lion J Mas não fiquem estressadinhos Tadinhos, continuem os seus caminhos Então fiquem mais fortes pra lutar comigo Na velocidade da luz te bater é fácil Eu aposto que você nunca viu uma força tão grande assim O destaque entre os três almirantes Aí é latinade Melhor respeitar o gozar Outro leva pra o temido que dig Da licença do faminto Pode se afastar Essa criatura chega a zero Vou te congelar Na minha barca Atravesso todo esse mar Não pode superar Foda Quem é que observa de cima De cima Lidera das cordas Disposto aos perigos Ó Sabo Fazer frente a esses piratas Onde eu vou ser eu A carregar esse mar branco Será bem tão forte Onde eu vou me tornar uma almirante É Tô comandando o mar E toda essa vilania Não há que deter a Os mais fortes da Maria Então respeita os almirantes Oh 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 Uau, uau, uau Que foda O X em meu rosto é a percada esperança Posso não enxergar nada, mas minha espada te alcança E não deixo dominar todo ódio e vingança O meu nível pro de love tem uma grande distância E eu lembro de estar afastado De abster e comer e passar E a preguiça tomou posse Assombras e com meu nome Almirante Green Bull Raio Okagoyo Deixa o mundo duvidar Eles vão pagar a língua Mesmo que me odeiem, eu sou da marinha Não posso me revelar Que no passado tentou derrubar Me giram tremer quando me verem chegar Comandar toda essa vilania Esse personagem parece que não tem muita coisa, né? Isso último E mano, ficou muito bom, cara Muito bom, velho Mano, ficou sensacional Que som! Achei simplesmente sensacional o vídeo do nosso querido lendário Gafanhoto Essa paródia aí que ele fez pra homenagear a música dos Hokage dos 7 minutos Eu achei sensacional, mano E eu não acho... é que é engraçado porque geralmente a gente pensa a paródia como algo engraçado Mas na verdade ele não fez isso Ele pegou toda a base da música E mano, ele manteve cada... tipo... cada parte Que é uma música original Por exemplo, a parte do Hashirama ele deixou igualzinho Até as frases, os três jeitos que o Lucas cantou A parte do Tobirama A parte do terceiro Hokage também O... pode me chamar de... Mano, ficou muito da hora também a parte que era do M.H.Rap, né? Tudo ficou muito bom Me surpreendeu muito, de verdade mesmo Eu achei que seria algo mais na zoeira e tal Mas não, eles cantaram sério E tipo, cada cantor aí trouxe um personagem Eu achei muito da hora Tinha alguns personagens ali que eu não conhecia Inclusive aquele último ali É... eu já ouvi falar dele Dizem que ele é um tipo um almirante meio que misterioso Que ninguém conhece ele Ninguém ainda viu ele Mas se ele é um almirante, muito provavelmente ele deve ser muito poderoso Mas mano, achei simplesmente sensacional Que música boa, velho Eu acho da hora quando tipo, por exemplo Nesse caso aqui, ele pegou a música Os Sete Minutos Se tivesse mais pessoas pra fazer esse tipo de trampo Eu acho que ficaria sensacional Porque é uma certa homenagem Que o cantor aqui tá fazendo pro grupo original Que nesse caso Os Sete Minutos E eu acho tipo uma bela forma de homenagear, sabe? Se você tem mais alguma paródia parecida com essa daqui Comenta, porque eu achei essa daqui sensacional E pode ser que você conheça outras paródias parecidas com essa Que são uma forma de homenagear outros cantores Beleza? Então é isso Lembrando que o terceiro link na descrição É o link do nosso filho do lendário gafanhoto Se você puder deixar um like lá no vídeo dele Deixar um like aqui no meu vídeo É o melhor dos mundos Beleza? Então é isso Muito obrigado, valeu, falou E até o próximo vídeo